Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve o meu povo, que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e esse é o canal Verdão MVVC aqui. Toda manhã a gente tenta fazer um pincelado de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol palmeirense, né? Porque é o que nos interessa e resenhar com vocês, ver a opinião de vocês, se vocês também têm alguma notícia pra passar pra nós. Mas deixe nos comentários, deixe seu like que é importante pra alavancar o nosso canal. E eu vou falar o que eu fiquei sabendo depois que acabei a live de ontem, né? Ontem eu acabei, nós fizemos até uma live um pouco mais tarde. Acabei a live, aí um amigo meu veio me procurar e falou Ó, você tá massacrando muito Matos, você tá falando muito do Matos, porque ele tá tentando, ele tá buscando nomes no mercado. Nós sabemos, agora eu que tô falando, nós sabemos que existem vários nomes aí que vão estar livres, né? Pra assinar pra qualquer clube a partir do dia 30. Vários nomes, inclusive vários nomes que vão voltar pro Palmeiras, né? E espero que o Matos seja um pouco mais ligeiro nessas contratações, porque é o que nos interessa, né meu? E ter jogadores de nome, ter jogadores de ponta, jogadores que realmente chegam e vistam a nossa camisa. Existem especulações de que o Matos realmente tá procurando. E hoje de manhã, acordei, vi as noticiárias do Palmeiras pra fazer o vídeo diário, vi lá realmente que tem uma notícia dizendo que o Matos tá buscando alguns nomes. Eu vou ler a reportagem com vocês e vocês verem o que vocês acham, tá bom? Tamo junto. E ontem, quando acabou a live, os amigos meus me chamaram, que nós temos um grupo em comum. Alguns amigos meus que até já trabalharam no Palmeiras e falaram pra mim, não, não fala assim do Matos, o cara tá trabalhando pra caramba. Eu fiquei sabendo que tão querendo levar todo mundo, os árabes tão querendo levar todo mundo do Palmeiras. O William, Antônio Carlos, Moisés e Lucas Lima. Esses são os nomes que os árabes tão sondando pra levar pra lá. E o Matos tá fazendo de tudo pra segurá-los. Tá difícil demais o mercado da bola. Não tem jogadores de ponta pra substituir o Keno. O Keno foi vendido por um valor que foi muito lucrativo pro clube. E pra ele mesmo, até entendo essa parte do Keno. Entendo que o Palmeiras vendeu. E até esses mesmos pessoas falaram que o Matos queria fazer de tudo pra que ele ficasse no Palmeiras. Mas foi uma vontade do próprio Keno de ir embora pra fazer seu pé de meia, pra fazer o seu fundo lucrativo dentro do futebol, que ele já começou tarde num time de ponta. Um time grande como o Palmeiras. Entendo esse lado. Eu só acho que o Palmeiras tem que ir um pouco mais nervoso pro mercado da bola, sabendo que nós temos jogadores aí que tão encerrando contratos. Né, meu? Dia 30 agora, vários jogadores vão estar livres no mercado. É a hora do Matos agir. É a hora do Matos fazer um incentivo aí pra que a torcida continue enchendo os estádios. Por que não fazem um investimento com outros patrocínios, pra trazer um cara de ponta, pra que até outros torcedores vá no estádio. A gente sabe que existem vários nomes aí que seria lucrativo, até pras receitas do Palmeiras, fazer um trabalho de marketing. Fica aqui meu desabafo em relação a isso. Entendo que as pessoas me falaram, meus amigos me falaram, que o Matos tá indo no mercado, mas tá difícil achar um cara pra repor as peças que estão sendo desfeitas no Palmeiras, estão indo embora. Mas eu acho que existem possibilidades. É só você trabalhar, né? Pra nós pode ser até um pouco mais fácil pensar dessa forma. Mas ele trabalha com isso. Então ele tem que ir a fundo nisso e ele tem que investir nisso, procurar, né, viajar, ver vários jogadores por aí. Ele tem os olheiros dele, ele sabe com quem ele pode contar, ele tem os contatos dele. Então eu acho que cabe o cara trabalhar um pouco mais árido pra que o nosso Palmeiras continue forte, né? E não enfraqueça na mão dos inimigos. Porque agora, no segundo semestre aqui, vai ser punk, vai ser Copa do Brasil, vai ser Libertadores e Campeonato Brasileiro, cara. O Palmeiras tem que estar com o time de ponta, senão a casa cai, né? E eu tenho três nomes que essas mesmas pessoas me falaram que o Palmeiras tá trabalhando. É o Gil, é o Dante. Se não conseguirem trazer o Gil, vai ser o Dante. E tem o Bernard e o Goulart também, que o Goulart agora se tornou até mais um sonho, né? Porque o Goulart, pelo valor que estão querendo, né, meu? O próprio Cruzeiro querendo investir nele, acredito eu que fique muito difícil. Porque ele quer vir pro Brasil, isso daí é fato. E eu espero que esse sonho, pra uns torcedores que gostam do Bernard, né, se torne realidade. E fiquem aqui a pergunta se vocês gostariam do Bernard no Palmeiras, do Gil ou do Dante, né? E tem o próprio Goulart, que agora ficou muito difícil, né? Sabendo que o Miranda aqui no próprio canal, a gente já falou, em outros canais também, que seria muito difícil. É um sonho, na verdade. O Palmeiras pode até ter conversado com ele, como ele mesmo falou. Mas trazê-lo pro Palmeiras é outra situação totalmente diferente. Na minha opinião, é surreal. Sempre falei isso. Pra quem acreditou que o Miranda fosse vestir a camisa do Palmeiras, eu acho que é um absurdo. Porque ele ainda tem valor na Europa, tem valor de mercado na Europa, tem times atrás dele. Seria uma coisa muito surreal querer o Miranda no Palmeiras. E principalmente agora da declaração que ele falou, que quando ele vir pro Brasil, o clube que ele quer jogar é o São Paulo. Então ele que vai pro São Paulo. E vai pra puta que pariu também. A gente não precisa dele. Ele precisa muito mais da gente do que a gente dele. Tamo junto. Fica aqui o meu desabafo. Quero que vocês resenhem em relação a isso. Tamo junto.